Fala galera! Hoje, a pedido da Piscicultura Encontro nas Águas, nós vamos falar das espécies de tilápias. Como existem muitas espécies de tilápias, eu vou falar das mais comuns aqui do Brasil. Primeiro, a tilápia azul. Ela é uma das maiores daqui do Brasil e ela geralmente cresce mais rápido que as outras espécies. A tilápia de Moçambique é uma das espécies de tilápias mais resistentes à salindade, pois ela se adapta rapidamente a diferentes salindades. Outra característica marcante é que ela chega à maturidade sexual mais rápido que muitos peixes, pois ela chega com 3 meses de vida. A tilápia do Nilo é a campeã de criação nas pisciculturas brasileiras. Isso ocorre devido a ela ter um grande potencial de crescimento físico, um bom ganho de peso e uma produção de uma carne muito saborosa. A tilápia azibar, ela não é muito resistente à mudança de temperatura, principalmente em temperaturas baixas, e também ela não cresce muito igual a tilápia do Nilo e a Azul. Galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E se tiveram gostos de vídeo, podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Fala galera, até o próximo vídeo!